Então, irmãos, boa noite. Vamos retomar hoje o segundo dia da nossa Semana Magna. Ontem nós fizemos uma viagem preliminar pelas bordas da terra de Canaã para a gente entender toda essa questão de preparação de um líder para ir à frente do povo de Deus, liderar o povo de Deus, edificar o povo de Deus e assim por diante. Então, nós estávamos no deserto. Deus, quando o chamou Abraão, Deus tinha dito para Abraão que ia dar uma terra para ele. E Abraão saiu justamente nessa expectativa de possuir uma terra que o Senhor lhe daria posteriormente. Então, nós vemos que dar à terra, cumprir as promessas de Deus, não elimina, não coloca de lado o fato de que o Senhor vai conquistar isso por meios do seu povo. Ele vai treinar pessoas, ele vai treinar o seu povo, ele vai preparar o seu povo para possuir a terra. Por um lado, ele tem a terra, que é dele, e ele dá ao seu povo, mas esse povo não pode possuir a terra automaticamente. Ele chega lá e vai encontrar uma terra com sete povos instalados lá, secularmente, talvez cinco, seis séculos, estavam ali. E embora a terra fosse dada a eles, porque Deus, o dono da terra, tinha dado, eles tinham que se preparar para entrar, guerrear, desapossar as nações e tornar real a posse da terra. Essa preparação começou justamente quando o Senhor chamou a Abraão. Nós deixamos ontem o povo de Israel nas bordas ali da terra de Canaã. Mas voltemos um pouquinho. Israel estava no Egito, não é? E depois a gente vai ver na Escritura que essa permanência de Israel no Egito fez parte da preparação de Deus em treinar o seu povo. Então, Deus colocou Israel dentro do Egito para que ali fosse plasmada a nação de Israel. Quando Jacó desceu lá com seus setenta familiares lá para a terra do Egito, eles eram apenas um clã, um pequeno clã, que tinha nas mãos, não é? O quê? As promessas de Deus, mas não tinha a terra e também não tinha a fartura, não é? A terra estava com os cananeus e a fartura estava no Egito. O que eles tinham era a promessa. Entretanto, eles se agarraram a essa promessa com muita força. Eles acreditavam piamente. O fato de eles ainda não terem tomado posse da terra não tirava dos seus corações a mais completa convicção de que a palavra de Deus a seu tempo cabalmente se cumpriria. Então, a herança está em Canaã, mas nós vamos encontrar Israel ainda no Egito. E no que eles desceram para o Egito para se suprir de alimento por causa da fome, eles terminaram se beneficiando grandemente. Por quê? Porque um hebreu estava lá ocupando a segunda posição mais importante na terra do Egito, porque era o país mais rico daquele tempo. E por causa da posição que José ocupava, ele pôde conseguir junto a faraó que este desse para os hebreus, para a casa de Jacó, a terra de Gózen, que era a terra mais apropriada para a produção de animais. E foi para lá que eles foram justamente porque eles eram pastores de ovelhas, de gado. E lá fica claro que eles prosperaram grandemente e passaram anos debaixo do favor daquele governo, daquele faraó. Mas em Êxodo, capítulo 1, verso 8, diz que por aqueles dias levantou-se um novo rei no Egito, que não conhecera a José. Eu não vou encher aqui vocês de elementos históricos, dados históricos, porque não é o escopo dessa palestra. Mas o fato é que Deus mexeu no tabuleiro político do Egito. Houve uma revolta nacionalista, e se levantou um faraó egípcio que expulsou, possivelmente, aquele faraó que beneficiaram os hebreus não fosse egípcio. Era um faraó de um governo de um povo invasor, de um povo colonialista, que passou alguns anos dominando o Egito. Mas não vem o caso aqui. O fato é que essa revolta nacionalista colocou na cadeira, no trono do Egito, um homem que passou a olhar Israel com outros olhos. Ele não mais beneficiaria os descendentes de Abraão, a casa de Jacó, mas, pelo contrário, ele passou a ver neles uma ameaça e transformou os hebreus em inimigos do Estado, em escravos, e, inclusive, determinou o extermínio do povo de Israel através da morte, do infanticídio, das crianças, do sexo masculino, tão logo elas nascessem. Foi nesse contexto que Deus preparou Moisés. Eu quero dar muita ênfase hoje à palavra preparar, preparação. Então, foi nesse contexto que Deus preparou Moisés. Como que Deus começa a preparar Moisés? Deus já tinha em mente, obviamente, que iria tirar o povo de Israel dali, porque o propósito de Deus para Israel se cumpriria na terra de Canaã. Por isso que nós vemos os patriarcas sempre fascinados pela ideia de estarem na terra de Canaã. Jacó, antes de morrer, obrigou José a colocar a mão debaixo da sua coxa e jurar que iria secultá-lo lá em Canaã. O próprio José a juramentou os filhos de Israel para que eles assumissem um compromisso de não sepultá-los na terra do Egito, mas guardar os seus ossos para que, quando o Senhor os visitasse e os libertasse, seus ossos fossem trasladados para serem sepultados na terra de Canaã. Então, isso tudo é muito fascinante. Isso mostra como Jacó, como José, eles tinham a plena clareza, a plena convicção de que aquilo que era apenas promessas nos seus dias se tornaria plena realidade, mesmo depois de sua morte, quando eles fossem apenas ossos. Mas, ainda assim, eles queriam ser sepultados na terra onde Deus realizaria os seus desígnios em favor, em cumprimento da aliança que fizeram com seu pai Abraão. Essa aliança renovada com Jacó e com Isaac, com Isaac e com Jacó posteriormente. Então, Deus vai pegar Moisés. Como Deus pega Moisés? Moisés foi um menino que nasceu destinado a ser morto. Naqueles dias, havia um decreto de faraó que as crianças hebreias do sexo masculino fossem mortas no nascedor. Mas, a mãe, os pais de Moisés, olharam para Moisés e acharam ele formoso demais e resolveram, com risco de suas próprias vidas, preservar a vida de Moisés. Mas, passado alguns meses, se tornaria ou se tornara impossível esconder o menino. Então, o que ela fez? Fez aquele arranjo todo, vocês sabem, né? Fez um acesto, um barquinho, betumou, colocou a criança dentro e soltou no rio. E ele foi, então, salvo pela mão da filha de faraó. Mas, de fato, ali, foi Deus quem estava preservando Moisés. Nós podemos dizer que, pela instrumentalidade da filha de faraó, foi Deus quem tirou Moisés das águas. Então, Deus agora resgata Moisés, tira Moisés das águas da morte e Moisés agora pertence ao Senhor. Ele agora é do Senhor. E a Bíblia vai dizer, em Atos, capítulo 7, verso 22, que, aos 40 anos, ele era o quê? Um estadista, um homem formado em toda a ciência dos egípcios. E ele era eloquente e poderoso em palavras. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. O que é que significa, irmãos? Já pensou? Um homem preparado, um homem instruído em toda a ciência do Egito e se diz dele que ele era poderoso em palavras e obras. Então, Moisés era um homem impressionante. era, de fato, um homem talhado para ser um estadista, possivelmente, herdeiro do próprio trono do Egito. Agora, como eu falei, Moisés seria preparado por Deus. Moisés, aqui, com 40 anos, com todos esses adjetivos que fazem dele uma pessoa impressionante, na descrição de Estevam, em Atos, capítulo 7, possivelmente, por causa disso, Moisés julgava, diz Atos, capítulo 7, verso 25, que ele seria, por isso, capaz, ou estaria, por isso, capaz de ser o libertador de Israel. Então, no verso 25, do capítulo 7 de Atos, nós vamos ver, e ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Então, aqui, a denúncia de que havia uma certa presunção em Moisés, por ser um estadista, um homem treinado em toda a ciência do Egito, por ser um homem poderoso em palavras e em obras, ele julgava que, quando os cativos de Israel colocassem os olhos nele, certamente, que reconheceriam que, sem dúvida alguma, ele era o homem mais qualificado para tirar Israel da terra do Egito. Mas, não era o tempo. Moisés ainda não tinha passado pela mão, pelo cadinho de Deus. Deus ainda não tinha trabalhado a vida de Moisés. E o que aconteceu foi que Moisés colocou o carro adiante dos bois, foi tentar se aproximar dos escravos, seus parentes, do seu povo, e, ali, ele se precipitou e matou um egípcio, o que fez com que se tornasse impraticável a presença dele na terra do Egito. Então, por causa disso, ele teve que fugir. E, Deus deixou Moisés 40 anos no deserto, um homem talhado para ser um político de altíssimo gabarito, um homem treinado para ser possivelmente o herdeiro de faraó, um homem designado ou chamado filho da filha de faraó. Tem que abandonar todo esse ambiente agora, o ambiente das letras, o ambiente da política, o ambiente sofisticado da corte egípcia e passar 40 anos na terra de Midian, fazendo o que? Cuidando de ovelhas. Durante 40 anos, Moisés não escutou nenhum orador de prestígio, não se assentou na roda de homens eruditos para discutir filosofia, não partilhou de assuntos políticos, se ausentou totalmente desse ambiente e agora o que ele escutava era o que? Era a conversa do seu sogro, das suas cunhadas, dos pastores de ovelhas e ovelhas balindo nos seus ouvidos o dia todo por 40 anos. Aquele homem que Estevam descreve como sendo no princípio poderoso em palavras e obras, ele agora perdeu a eloquência natural. Quando Deus o chama ele disse eu não sei falar, eu sou pesado de língua, imagina, o homem que há 40 anos atrás era poderoso em palavras, disse para Deus agora eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Então, o que aconteceu irmão, foi que Moisés terminou. Aquele Moisés talhado em toda a ciência do Egito morreu. Deus o sepultou no deserto num certo sentido e agora Deus depois de trabalhar 40 anos na vida dele Deus o traz a cena pública. Deus o chama para a missão da sua vida. Ele agora estava um homem trabalhado, ele estava, veio do deserto, um novo Moisés. Então, como Deus chamou Moisés, o encontro, o primeiro encontro de Deus com Moisés foi na saça ardente e ali Moisés já impactado por tremendas lições. é quando ele se aproximou da saça ele escuta logo uma voz, ele se aproximou porque ele olhou que aquele arbusto estava incendiando, incandescente e não se consumia. Então, ele se aproximou a princípio por curiosidade, mas aí ele ouviu uma voz, uma voz de Deus que disse o quê? Tira a estandar dos teus pés. Então, Moisés precisava ganhar a visão da santidade de Deus, aquele Deus com o qual ele iria tratar dali para frente de maneira muito próxima, ele foi tão íntimo de Deus que as escrituras dizem que nunca ninguém esteve tão perto de Deus, face a face com Deus como Moisés. Ele é o maior líder da história dos hebreus, ele é a maior figura do Antigo Testamento. Pois bem, pois esse Moisés teve que ter uma experiência, uma visão da santidade de Deus. Irmãos, nós estamos falando do povo de Deus, nós temos que ter um conceito muito elevado da igreja, por mais que aos nossos olhos ela esteja humilhada pelas dificuldades, até pelos tropeços, mas se o Senhor nos chamou, ou se nós nos colocamos a serviço do Senhor para servir o seu povo, nós temos que começar tendo uma elevada visão da santidade de Deus, porque senão nós vamos conduzir as coisas de Deus de maneira banal, de maneira profana, como os filhos de Arão, por exemplo, e outros personagens que acharam que podiam servir ao Senhor de qualquer jeito. O profeta Isaías diz assim, santificai-vos vós os que levais os vasos do Senhor. Então, quando nós nos apresentamos diante do povo de Deus e dizemos assim, eu quero estudar teologia porque eu quero servir aos santos, eu quero edificar a igreja de Cristo, então nós deveremos ter a mais clara consciência de que nós vamos manusear coisas santas, nós vamos manusear este livro, esta palavra, então não é uma coisa pequena. Em segundo lugar, Moisés teve a experiência de ver, porque ele disse, como é que eu vou chegar lá e vou dizer que o Senhor me envia, quando Israel perguntar, os anciãos de Israel perguntar, quem te enviou? Como é que eu vou provar que eu fui enviado por ti? Então, Deus faz com que a vara lá se transforme em serpente, o seu cajado lá, aquilo era um sinal autenticador, então, quando nós estamos servindo ao Senhor, o Senhor nos agracia muitas vezes com momentos em que ele parece autenticar o nosso chamado, por exemplo, recentemente nós tivemos a experiência de um irmão nosso, valioso, pastor, servindo numa cidade do interior, começando um trabalho muito difícil, muito duro, e durante cinco anos, mais ou menos, eu acho que ele só enfrentou a diversidade, é como se ele estivesse batendo numa rocha, atrás de água e a pederneira não lhe dava nenhuma gota, mas esse pastor ele é muito perseverante, ele é muito, ele perseverou, mas aí chegou um tempo em que ele pensou em desanimar, por quê? Porque ele olhava e parece que não havia evidências no ministério dele de que Deus estava abençoando o labor dele, mas, não é que depois de cinco anos, então o Senhor começou a abençoar a semeadura que ele houvera feito durante esse tempo, com tanta dedicação, com tanto sofrimento, com tanta dificuldade, então, ele e todos os que conheciam a luta dele ali, receberam aquele novo momento, aquele florescimento do trabalho dele através de conversões, de edificação de pessoas, como um sinal autenticador de que o Senhor realmente tinha colocado ele ali para servi-lo, certo? E também foi nesse antes de partir para o Egito, Moisés tinha que se circuncidar, ele era um descendente de Abraão e o filho dele, aliás, o filho dele tinha que ser circuncidado, veja como Moisés tinha se distanciado das coisas, o filho dele não estava circuncidado, então, teve aquele episódio que o anjo foi lá e quis até matar Moisés, mas por quê? porque a circuncisão é a marca da aliança, então, se ele vai para o Egito para empreender em nome de Deus a libertação de Israel, ele tem que ser um homem em aliança com Deus, ele vai falar, ele vai resgatar um povo que é produto, que é resultado de uma aliança que Deus pactuou com Abraão, seu ancestral, então, ele tem também que trazer na sua vida, na vida da sua casa, as marcas dessa aliança, então, quando nós servimos ao Senhor, nós temos que ter essa marca, a marca da nossa aliança com o Senhor é o Espírito que habita em nós, ou seja, não é cabível um ministro do Evangelho ou mesmo uma pessoa que se dedica ao ensino das Escrituras e quer se aprimorar no ensino da Palavra, ou que vai lidar com questão de liderança no meio do povo de Deus, alguém que não seja regenerado, que não tenha sido nascido de novo, que não seja, em outras palavras, salvo. Por mais trágico que isso possa parecer, isso tem acontecido na história da Igreja. Às vezes, pessoas que passam anos ministrando o Evangelho para descobrirem depois que nem sequer tinham sido alcançados pelo Evangelho. Agora, irmãos, Deus vai acionar Moisés, preparou Moisés para um momento muito significativo na história da redenção. Israel estava no Egito, então, durante muitos anos, Israel viveu passivamente no Egito, prosperou, multiplicou seus rebanhos, multiplicou-se como povo, porque todos os ventos estavam soprando a seu favor. É óbvio, é claramente perceptível de que, enquanto a situação estivesse favorável totalmente a Israel no Egito, eles não iriam sair do Egito nunca. Mas Deus não queria Israel no Egito. Deus não chamou Abraão e lhe deu uma descendência para habitar no Egito. Deus tem a terra que ele preparou para dar ao povo que ele estava preparando. A ida de Jacó e seus familiares para o Egito, quando ainda eram um pequeno clã, visava preparar o contingente de hebreus e descendentes de Abraão, plasmá-los como nação para trazê-los para possuir a terra. Mas agora eles estavam lá debaixo das benesses do governo de Faraó. Então, mais uma vez Deus vai lá e mexe no tabuleiro político. E quando aquele Faraó se levanta, que não conheceram a José e passam a perseguir Israel, o que é que Israel faz? Ele clama ao Senhor. E quando Deus vai falar com Moisés, o que é que Deus diz? Que ele ouviu o clamor do seu povo. Israel debaixo de aflição, Israel subjugado por Faraó, por esse novo Faraó, agora transformado em escravos, debaixo do látego de um déspota oriental, ele clama ao Senhor. E quando ele clama ao Senhor, o Senhor o ouve. Era exatamente isso que Israel tinha que fazer e Deus preparou toda a situação para que Israel clamasse a ele. Então, Deus, ele vai preparar Israel para sair do Egito. Deus ouve o clamor do seu povo, Faraó se endurece e Deus julga Faraó com ira e com justiça e agora Deus vai tirar Israel do Egito. Mas Deus, antes de tirar Israel do Egito, Deus diz como que eles têm que se preparar para saírem naquela noite memorável em que Deus vai por meio do seu anjo percorrer a terra do Egito e tirá-los de lá com mão poderosa, humilhando e abatendo o poderoso império de Faraó. Primeiro, sete dias antes da grande libertação, Israel tinha que tirar todo o fermento de sua casa. Fermento da Bíblia símbolo do pecado. Então, Israel tinha que se apartar do pecado. Naquele dia em que o Senhor ia visitar o seu povo para resgatá-lo, Israel não podia ter fermento em casa. E também, eles precisavam matar um cordeiro, aspegir o sangue no umbral da porta, porque o sangue do cordeiro aspegido nos umbrais da porta é que ia fazer com que o anjo devastador, o anjo destruidor passasse ao largo ao contemplar o sangue aspegido na porta. E o cordeiro cujo sangue serviu para aspegir a porta, esse cordeiro deveria ser assado e comido, porque Israel ia sair do Egito de repente, à meia-noite, toda aquela nação, imagina, um milhão de pessoas saindo de Gózen e se lançando naquela estrada rumo ao deserto. Então, eles iam caminhar quantos dias até poderem se assentar e comer alguma coisa, então eles tinham que comer para saírem dali alimentados. Então, o cordeiro serviu para eles comerem ali com a família e tudo e saírem no meio da noite para atravessar o deserto para chegar ao deserto onde eles iriam servir ao Senhor. Então, meus irmãos, isso é muito natural a gente linkar isso com a nossa situação na nova aliança. Nós somos salvos pelo sangue de Cristo. É óbvio que aquele sangue do cordeiro aspegido nas portas lá no Egito é um símbolo do sangue de Cristo. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, em João 6,35, Jesus disse que eu sou o pão da vida, aquele que de mim, aquele que vem a mim de modo algum terá fome. Ele diz, eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, quem comer este pão viverá para sempre. Nós temos que caminhar nesse mundo comendo pão celestial. A palavra de Deus é pão celestial dado para o povo de Deus se alimentar enquanto caminha pelo deserto. Lembra que Jesus disse para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então, por um lado, nós temos que elaborar para ganhar o pão que sustenta nossos corpos, mas, por outro lado, nós não podemos prescindir do pão da palavra que vai sustentar a nossa vida, porque nós, povo de Deus, assinalados com o chamado de Deus, pactuado com Deus, pacto esse corroborado com o sangue de Cristo, nós não podemos, não temos como caminhar nesse mundo sustentando a nossa fé, a luz da nossa aliança com Deus, sem se alimentar, do pão da palavra, ou a palavra nos aparta do pecado, ou o pecado nos aparta da palavra, nós precisamos da palavra, sem o pão da palavra, sem a palavra nos suprindo, nós não temos como prosseguir, e aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para um perigo, para aqueles que vão ministrar as coisas de Deus, há um perigo muito grande de nós, de tanto a gente precisar recorrer à Bíblia para preparar estudo, preparar sermões, preparar pregações, que essa atividade de repente se torne uma atividade profissional, eu tive essa experiência na minha vida, de ter que preparar sermões, ter que ir para a Bíblia atrás de sermões para pregar, e de repente você se dá conta de que você não está mais se aproximando das escrituras como um faminto em busca de alimento, em busca de uma refeição, mas como um estudante, um acadêmico de medicina, se aproximando de um cadáver para bisturizá-lo e analisá-lo, estudá-lo, etc e tal, então é com o templo e isso faz com que a nossa proximidade das escrituras perca o frescor, o bafejar do Santo Espírito e nós apenas temos a Bíblia na nossa mão como um cadáver no nosso colo, pronta para ser analisada, estudada e tal, mas ela não comunica mais vida a nós, não impacta mais o nosso coração, então isso é muito, é muito factível, é muito, existe uma probabilidade imensa disso acontecer na vida de quem tem que estudar a Bíblia para pregar a quarta, domingo, domingo de manhã e dar estuda, então, nós não podemos cair nessa armadilha, a Bíblia não nos foi dada para isso, a Bíblia nos foi dada para nutrir o nosso espírito para a caminhada que nós temos que empreender até aquele dia em que nós estaremos face a face com o Senhor, até chegar aquele dia o crente deve ser alguém que come a Bíblia todos os dias, o crente desde o dia que ele se converte até o dia em que ele verá o seu Senhor já no estado de ressurreição ou mesmo de ser transportado pela morte para a presença do Senhor, ele precisa ser um leitor que se alimenta diariamente das escrituras. Então, Israel passou 40 anos no deserto, aqueles 40 anos no deserto não foi um tempo perdido, foi um tempo necessário, Deus disse que deu 40 anos no deserto, deixou faltar isso, falta aquilo, para quê? Para testar o coração de Israel, se Israel andaria humildemente na sua presença. Durante 40 anos Deus falou a Israel por meio de Moisés. Irmãos, vejam, que experiência impressionante o povo de Israel passou, 40 anos ouvindo Moisés, Moisés ia para a tema da revelação e ali se encontrava com Deus, recebia de Deus a palavra, dava para o povo que tempos magníficos aquele, Deus sustentando mais de um milhão de pessoas no deserto com alimento todos os dias, com uma coluna de fogo de noite, uma nuvem de proteção durante o dia, durante 40 anos aquele povo esteve debaixo da bênção de receber a palavra de Deus pela mediação de Moisés. Mas nós não temos razão para invejar o povo de Israel. Sabe por quê? Porque antigamente Deus falou muitas vezes aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias diz Hebreus 1, Deus nos falou através de Seu Filho. Então, nós estamos num nível muito mais elevado de revelação do que estavam os Hebreus no Antigo Testamento. Hoje, o Senhor fala a nós através do Seu Filho. O Filho de Deus é aquele que fala para nós. Onde que o Filho de Deus fala para nós? Nos escritos dos Seus Apóstolos. Então, quando nós abrimos as Escrituras, quando nós abrimos os escritos do Novo Testamento, nós temos ali o Filho de Deus, Deus se revelando a nós através de Seu Filho, Deus falando a nós por meio do Seu Filho. Ainda acrescentando o fato de que Ele nos deu o Espírito Santo, de tal maneira que a palavra escrita aliada ao Espírito que aplique essa palavra em nós, que faz com que ela seja vida para nós, faz com que nós tenhamos então a experiência de sermos ensinados, nutridos com as palavras do próprio Filho de Deus. Mas aconteceu aqui uma coisa trágica, terrível, é que nem todos que passaram 40 anos no deserto teriam o privilégio de entrar na terra de Canaã. Deus chegou o momento em que Ele iria entregar, Ele iria introduzir o Seu povo na terra de Canaã. Esse momento era o ápice de toda a revelação do Antigo Testamento a Israel. Esse era o momento mais esperado pelos patriarcas, quando Deus iria introduzir o Seu povo na terra de Canaã. Agora o que aconteceu foi que uma geração inteira que saiu do Egito não pôde entrar na terra de Canaã. Essa geração não pôde entrar na terra de Canaã porque eles murmuraram contra o Senhor. Os murmuradores caíram no deserto é quando Moisés mandou 12 espias para mapear a terra de Canaã e trazer um relatório para o povo de Israel. Então nós sabemos a história. Dez desses espias chegaram e desanimaram o povo. Eles foram tão foram um instrumento de tanta desarticulação entre o povo apartou de tal maneira o coração do povo do Senhor que em prantos em desespero eles quiseram levantar deuses para que os conduzissem de volta para a terra do Egito. Tão devastador foi o relatório daqueles 12 homens que em incredulidade inspiraram o povo aquela geração a murmurarem contra Deus. Dois daqueles espias Josué e Caleb rasgaram suas vestes colocaram areia sobre a cabeça e clamaram ao povo não vamos recuar o Senhor vai nos entregar essa terra se tão somente o Senhor se agradar de nós Ele vai nos dar essa terra mas eles não prevaleceram e o que prevaleceu foi o relatório daqueles homens que levou toda aquela geração a murmurar contra o Senhor então o Senhor disse olha com mais de 20 anos não entra ninguém Israel só vai entrar para possuir a terra de Canaã quando essa geração com mais de 20 anos morrer no deserto com exceção de Josué e Caleb que perseveraram em seguir ao Senhor então irmãos olha carne e sangue não podem herdar o reino de Deus não havia nenhum problema da parte de Deus em dar naquele momento a terra para Israel mas isso não podia ser feito não pode ser feito porque Israel murmurou contra o Senhor eles mergulharam na carne eles perderam toda a visão de fé eles deixaram de olhar para o Senhor e passaram a olhar para as circunstâncias e o que é que eles relataram a respeito que eles viram na terra de Canaã lá as cidades são muralhadas inexpugnáveis os amorreus estão por todo canto pelas montanhas os cananeus habitam a terra de maneira muito estruturada eles são guerreiros homens de uma compreensão física impressionante aos nossos olhos nós somos aos seus olhos como gafanhotos ou seja que poder um gafanhoto tem para enfrentar um homem nenhum nós não temos a menor chance porque a incredulidade fez com que eles comparassem eles próprios com aqueles habitantes de Canaã e realmente se você for comparar os habitantes de Canaã os que habitavam a terra naqueles dias e o povo de Israel se você comparar um com o outro então a disparidade de força é muito grande Israel não teria a menor chance onde estava o erro deles o erro deles estava em eles compararem a eles próprios com os cananeus nessa comparação eles não tinham como levar nenhuma vantagem estava evidente mas Deus não chamou não os chamou para fazer esse tipo de comparação eles tinham que comparar o poder dos cananeus com Deus com o poder de Deus e os cananeus mesmo os neferinos mesmo os gigantes não tinham eram como nada quando tiveram sua força comparada com a força de Deus pelas palavras de José de Caleb José disse se tão somente o Senhor se agradar de nós ele vai nos ver essa terra esses gigantes aí nós vamos transformá-los em alimentos eles vão ser pão para a gente comer então irmãos Josué e Caleb os únicos daquela velha geração que entraram na terra de Canaã porque porque foram perseverantes em seguir ao Senhor então aqui nós temos o final do ministério de Moisés Moisés ensinou Israel a como entrar e como permanecer na terra de Canaã embora ele próprio não pudesse entrar Deus não o deixou entrar mas nós temos no livro de Deuteronômio as últimas palavras de Moisés antes de Israel sob a liderança de Josué atravessar o Jordão e entrar na terra de Canaã então Moisés vai dizer como o que Israel tem que fazer para entrar e possuir a terra e o que Israel deve fazer para permanecer na terra que o Senhor tinha dado a eles com juramento a terra de Canaã era da descendência de Abraão por meio de uma promessa por meio de uma aliança que Deus tinha feito com Abraão promessas irrevogáveis promessas incondicionais Deus disse a terra será da sua descendência e Deus jurou por si mesmo então essa promessa era incondicional agora permanecer na terra aí eles tinham que obedecer o pacto mosaico a lei então por um lado a terra era deles mas permanecer na terra por causa do pacto Abraão mas por outro lado a permanência na terra dependia da sua fidelidade ao pacto do Sinai então é por isso que nós vamos presenciar durante toda a história de Israel é uma geração está aqui na terra de Canaã guardando o pacto do Sinai guardando a lei sendo abençoada a outra geração desobedece a lei e é punida às vezes até com o banimento da terra de Canaã como Israel saiu depois em cativeiro para Babilônia por exemplo como punição pelo fato de eles não guardarem a lei a aliança mosaica mas como a terra é perpetuamente deles independente de qualquer observância de lei porque ela fora dada 430 anos antes da lei por um pacto feito com Deus a Abraão um pacto incondicional então Israel sempre tem que possuir aquela terra eles sempre voltam mas as gerações desobedientes vão sendo punidas e as gerações que obedecem vão sendo abençoadas os hebreus incrédulos endurecidos vão morrendo no deserto e os hebreus fiéis vão entrando e comendo toda a fartura das bênçãos de Deus na terra de Canaã então nós vamos agora atravessar o Jordão deixamos Moisés para trás reconhecendo o fato de que Moisés treinou Josué preparou Josué vamos vamos abrir nossas bíblias eu creio que tem um slide aí êxodo capítulo 17 verso de 8 a 16 eu quero falar agora não vamos voltar um pouquinho para o deserto de novo agora eu quero dar um destaque eu falei que Moisés preparou Israel mas eu quero falar da preparação do treinamento que Moisés deu a Josué como Josué foi treinado habilitado pelo próprio Moisés para substituir posteriormente então eu talvez vou dispensar a leitura desse texto porque vocês são estudantes de teologia são crentes que já leram a bíblia várias vezes então obviamente vocês conhecem os textos então para a gente eu vou citando os textos que vocês conhecem amplamente bom quando Israel atravessa o mar vermelho quando ele atravessa o mar vermelho êxodo capítulo 17 ele já está já atravessou o mar o que acontece aqui nós vamos ter o primeiro grande momento da influência de Moisés sobre Josué quando eles saíram do deserto então teve a experiência de Deus mandar o maná eles chegaram em refiguinha não teve água e já começavam a murmurar e Deus mandou a rocha jorra água para eles mas quando eles já estavam no deserto eles foram atacados por uma tribo de amalequitas os amalequitas saíram para guerrear contra eles imagina aquele povo 400 anos no Egito como escravo sai agora passa por experiências grandiosas como vê o mar vermelho se abrir e eles passarem em terra seca e vê os exércitos de faraó sepultados debaixo das águas do mar e agora ele sai Moisés entoando um cântico Miriam dançando com as mulheres ao som de tamborins e arpas e tal e cheio de alegria mas agora eles vão enfrentar uma guerra os amalequitas vêm contra eles e nessa guerra Moisés vai ser proeminente a visão dele a visão que ele passa para Josué aqui e de resto para todos nós é impressionante quando a guerra começa Moisés manda que ele vai guerrear contra Amaleque verso 17 de 8 a 12 talvez tenha um slide aí então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refdim por isso disse Moisés a Josué escolhe-nos homens e sai peleja contra Amaleque amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão e fez Josué como Moisés lhe dissera pelejando contra Amaleque mas Moisés e Arão e U subiram ao cume do outeiro e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão Israel prevalecia mas quando ele abaixava a sua mão Amaleque prevalecia porém as mãos de Moisés eram pesadas por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela e Arão e U sustentaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs então veja que guerra estranha essa daqui Moisés disse para Josué vá guerrear contra Amaleque e Josué desce ao vale para guerrear contra Amaleque eu estarei no monte então Josué estava lá com o seu exército liderando os seus soldados guerreando contra Amaleque com a força da sua espada e do seu arco mas lá em cima do outeiro estava Moisés com a mão levantada quando a mão de Moisés estava levantada Israel prevalecia Josué prevalecia mas quando Moisés cansava a mão que baixava então Amaleque passava a vencer Israel então óbvio eles Ur e Arão providenciaram um lugar para Moisés sentar e então Moisés era um homem de dar e então eles seguraram as mãos de Moisés então seguraram a mão as mãos de Moisés levantadas até o pôr do sol não sei que hora que essa briga começou que essa guerra começou mas será que começou de manhã então foi até o pôr do sol Josué prevalecendo contra Amaleque mas Josué sabia que tinha que lutar e que tinha que usar sua espada contra Amaleque mas que só prevaleceria enquanto Moisés estivesse com as mãos levantadas porque porque ali Deus estava dando uma lição para Israel uma lição para Josué que as guerras do Senhor não são as nossas guerras não são feitas na força da estratégia meramente humana como Paulo vai repercutir isso em Efésios a nossa luta não é contra seres humanos a nossa luta não é contra carne e sangue não é contra pessoas humanas a nossa luta é contra o príncipe das potestades do ar há uma pleia de poderes espirituais da maldade nas regiões celestiais e é eles que inspiram toda a luta contra nós é a eles que nós temos que vencer é contra eles que nós temos que lutar e esse tipo de luta esse tipo de guerra espiritual sobrenatural não pode ser vencida com armas meramente naturais então eu me lembro de um tempo que eu passava por uma grande provação e eu estava muito decidido a tomar certas decisões que me colocariam em vantagem naquele momento eu tinha todas as condições de me sair daquela situação revidando atacando expondo mas antes de fazer isso eu conversei com um amigo meu cristão um homem muito sensato muito sábio e ele me deu um conselho depois que eu falei tudo que estava no meu coração ele disse para mim pastor vença isso de joelhos não faça nada apenas se quebrante diante de Deus deixe Deus resolver isso irmãos aquilo pacificou o meu coração e eu obedeci a voz daquele irmão e eu posso dizer para vocês irmãos ele estava absolutamente certo então meus irmãos Efésios capítulo 6 verso de 12 até o 13 depois o 18 diz assim porque não temos que lutar contra a carne e o sangue mas sim contra os principados contra as potestades contra os príncipes das trevas deste século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e havendo feito tudo ficar firmes orando em todo tempo em toda oração e súplica no espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos irmãos nós temos armas poderosíssimas disponíveis para nós mas nós vivemos num mundo que secularizou toda a nossa perspectiva o mundo de tecnologia o mundo cientificista que faz com que a gente se torne cada vez mais autônomo em relação a Deus cada vez mais nós somos iludidos pela ideia de que temos poder de que temos capacidade de resolver todos os nossos problemas temos armas suficientes para nos tornar capazes de travar qualquer embate nesta vida isso não é verdade isso não é verdade nós existe momentos maiores do que nós existe poderes maiores do que nós existe forças mais poderosas do que nós diante das quais de fato nós somos apenas uns gafanhotos se nós não tivermos o senhor conosco se o senhor não se agradar de nós se nós não lançarmos mão das armas que ele deixou para nós usarmos nós iremos lutar lutar e perecer e perder e ser consumidos de ansiedade de desespero de desespero de angústia etc então Josué aprendeu que a vitória vem do senhor isso retirou de Josué toda a possibilidade de orgulho porque ele via que quando por mais que ele fosse um homem habilidoso adestrado no uso das armas mas ele percebeu que quando Moisés baixava o braço a sua destreza a sua habilidade não valia nada quanto os amalequitas a sua habilidade a sua força a sua capacidade militar só prevalecia quando Moisés levantava a mão então se Deus não estiver do nosso lado nós nunca venceremos guerra nenhuma nós seremos mais do que perdedores Josué aprendeu a ser a vencer e terminar a vitória num estado de completa humildade então Moisés ensinou muitas coisas a Josué ensinou ele a guerrear a lutar ensinou Josué a adorar êxodo 33 11 diz assim e falava o senhor a Moisés face a face como qualquer fala com seu amigo depois tornava-se ao arraial mas o seu servidor o jovem Josué filho de Num nunca se apartava do meio da tenda Moisés se afastava do arraial para ir para a tenda do encontro para ali se encontrar com o senhor e Josué na cola dele Josué não se apartava dele então Josué foi vendo aquilo todos os dias da sua vida toda a travessia no deserto foi uma experiência cotidiana para Josué ver aquele homem de Deus entrar naquela tenda para conversar com Deus para ter comunhão com Deus então nós podemos imaginar o impacto que isso teve em Josué irmãos o segredo de Moisés que vai depois ser o segredo de Josué é estar na presença de Deus nunca se apartar diz aqui que ele nunca se apartava do meio da tenda o jovem Josué então nunca se apartar de Deus nunca se afastar da sua presença porque isso seria o nosso fim Jesus diz que se nós nos apartarmos dele João 15 nós não poderíamos fazer nada sem mim nada podeis fazer quando lá em Cesareia Jesus depois de ser abandonado pela multidão dos seus seguidores ele se volta para os seus apostos e diz vocês também vão me deixar e Pedro dá uma resposta que repercute essa mentalidade aqui de Josué ele diz Senhor para quem iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna para onde é que nós vamos irmãos para onde meus irmãos quando Deus nos capturou quando Deus nos comprou quando Deus nos tirou das águas da morte para fazer de nós propriedade sua povo exclusivamente dele adquirido pelo sangue do seu filho Deus conquistou de tal maneira a nossa vida a totalidade do nosso ser Deus amarrou a nossa vida de tal maneira a ele que nós não servimos não servimos para nada nós estamos completamente estragados para outra coisa que não seja Deus amar outras coisas que não seja Deus ou amar coisas que Deus não ama viver para as coisas que não interessam a Deus e nós estamos estragados para esse mundo esse mundo nem serve para nós e nem nós servimos para esse mundo pelo contrário nós até estragamos o prazer desse mundo quando anunciamos o evangelho quando anunciamos o juízo de Deus quando damos testemunho contra ele e muitas vezes esse mundo encantado quer nos atrair nos fascinar mas o crente sabe que se ele se deixar fascinar por esse mundo e a ele se entregar está tão provado de que ele está definitivamente estragado para outros amores que ele não vai mais servir para nada é como o sal que perde o sabor não serve mais para salgar nada serve como a dúvida por quê? porque abandonou a presença do Senhor nós somos comprados e salvos para viver na presença dele Davi no Salmo 14 diz assim não escondas de mim a tua face para que eu não me torne semelhante a um morto Senhor não esconda de mim a sua face para que eu não me torne semelhante a um morto quando Deus afasta a sua face de nós nós voltamos ao nada quando Deus oculta o seu rosto da sua criação das suas criaturas elas voltam ao nada os filhos de Corá no Salmo 84 diz assim porque vale mais um dia nos teus áfres do que em outra parte mil o lugar de nós estarmos é na presença de Deus ali está a benção ali está a força ali está a visão para continuarmos atravessando essa vida não permita que nada roube de você a presença de Deus Josué não se apartava da tenda da revelação e nós nunca devemos abandonar o Senhor nem deixar de congregar com o seu povo irmãos Josué aprendeu também o valor da lei isso é muito importante para nós também em Êxodo 24 12 e 13 o Senhor disse a Moisés sobe a mim ao monte e fica lá e dartei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para que é os ensinar para os ensinar a e levantou-se Moisés com Josué seu servidor e subiu Moisés ao monte de Deus então é quando Moisés foi para o monte para receber das mãos de Deus as tábuas escritas pelo próprio dedo de Deus da sua lei ele levou consigo Josué irmãos que lugar a lei passou a ocupar aquelas tábuas da lei passaram a ocupar na história do povo de Israel dali para frente aquelas ele quebrou mas Deus deu outras na arca dentro da arca que era o lugar mais sagrado do tempo lá na debaixo da tampa Shekinah onde estava a glória de Deus o que é que tinha lá dentro a vara de arão o pote de maná e as tábuas da lei a lei passa a ser central na história do povo de Israel esse lugar central da lei certamente que Josué capturou totalmente esse compromisso com a lei vendo aqueles momentos em que Moisés com tanto recebendo as tábuas da lei descendo ao monte com as tábuas da lei agora irmãos isso nós poderíamos chamar isso de a centralidade das escrituras a importância que as escrituras tem o lugar que ela deve ocupar na vida do povo de Deus para conhecer o Senhor Jesus Cristo o homem precisa das escrituras Jesus diz para os judeus vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim irmãos as escrituras testificam do Senhor Jesus teve uma relação desse nível com as escrituras Jesus sempre cita as escrituras quando Satanás está no deserto impondo tentações a Jesus a cada tentação Jesus respondia com a palavra está escrito está escrito está escrito então para ser salvo os homens precisam das escrituras quando quando o rico está lá no lugar de sofrimento pedindo a Abraão que mande Lázaro ir lá na terra para levar seus irmãos ao arrependimento a resposta de Abraão eles tem Moisés e os profetas então quem tem Moisés e os profetas não precisa que nenhum morto ressuscite para lhe trazer boas novas quem tem Moisés e os profetas tem todas as possibilidades de conhecer a Deus porque a lei a palavra de Deus as escrituras revelam Deus então estar próximo das escrituras é estar próximo de Deus está longe do entendimento correto das escrituras é estar longe de Deus então para ser santo o homem precisa das escrituras segundo Timóteo 316 um versículo clássico para nós toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar para redarguir para corrigir para instruir em justiça para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra então a escritura ela é divinamente soprada a escritura não é resultado de meditação filosófica as escrituras não foram ou não são textos mensagens construídas pela reflexão humana ela é revelação Deus as revelou aos homens então a escritura expõe revela a mente de Deus e ela renova a nossa mente nutre nosso espírito e nos dá a visão então Josué aprendeu com Moisés também a ser manso eu estou pulando aqui alguns pontos que hoje eu quero ser mais disciplinado com o tempo Josué aprendeu a ser manso interessante nós vemos Moisés lá no início da sua manifestação pública quando ele tentou convencer Israel de que ele era o libertador do povo de Israel ele matando um egípcio e isso mudou toda a agenda da vida dele ele teve que fugir para não morrer foi para a terra de Midian e lá ficou 40 anos mas depois a escritura vai dizer que esse homem se tornou o homem mais manso da terra embora ele fosse um homem négico sempre mas ele era ao mesmo tempo um homem manso depois desses 40 anos ele finalmente é um homem manso vamos ler números capítulo 16 verso de 1 a 5 eu vou ser rápido aqui números 16 de 1 a 5 diz assim Coré filho de Isá filho de Coate filho de Levi tomou consigo Adatã a Abirão filho de Eliab e On filho de Pelete filho de Rubem levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel príncipes ou seja principais da congregação eleitos por ela varões de renome e se ajuntaram contra Moisés de Contrarão e lhes disseram basta pois que toda a congregação é santa cada um deles é santo e o senhor está no meio deles porque pois vos exaltais sobre a congregação do senhor tendo ouvido isto Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Coré e ao seu grupo dizendo amanhã pela manhã o senhor fará saber quem é dele e quem é santo e quem é o santo que ele fará chegar a si aquele a quem escolher fará chegar a si então é interessante aqui e falou Coré aí eu já disse então pois bem então aqui 40 anos depois Moisés tem a sua liderança desafiada injustamente por esses homens aqui Coré filho de Coate juntou-se aqui com Datã e Abirão com 250 homens para desafiar para afrontar a liderança de Moisés e o que Moisés fez? a Bíblia diz que Moisés ele se prostrou diante do senhor verso 4 tendo ouvido isto tendo ouvido isto Moisés caiu sobre o seu rosto Moisés aprendeu irmãos Moisés aprendeu que é com o senhor que ele tem que tratar não é contra a carne contra a sangue aqueles rebeldes estavam acusando Moisés de usurpar a liderança de querer ter domínio sobre o povo de Deus que injustiça nós sabemos pela história de Moisés que ele nem sequer queria ele nem queria ir para o Egito e teve uma vez que ele pediu para Deus tirar a vida dele então Moisés nunca teve esse tipo baixo de pretensão mas aquele é acusado publicamente arrogantemente por 250 homens homens de peso em Israel o que ele faz? ele cai com o rosto no chão Deus o senhor amanhã nós vamos se achegar ao senhor e o senhor vai decidir essa parada o senhor vai vai chamar-se aquele que ele tem escolhido então nós temos o que aqui? um exemplo de mansidão a ira irmãos do homem não opera a justiça de Deus nós temos que aprender isso Jesus disse que a terra não será dos violentos a terra não será possuída definitivamente pelas nações que possuem arsenal bélico descomunal o mundo não será dos Estados Unidos nem da China nem de nenhuma potência mundial o mundo a terra quer dizer a terra será dada aos mansos os mansos herdarão a terra eles não guerrearão e oprimirão povos e tomarão a terra Deus lhes dará a terra vinde bendito de meu pai entrai no reino que você está preparado desde a fundação do mundo Deus vai nos dar a nova terra a terra restaurada a terra redimida a terra no seu estado de perfeição ele vai tornar esse habitat aqui perfeito sem nenhum vestígio da presença da queda sem nenhum vestígio da queda sem nenhum sinal do pecado isso daqui vai ser um verdadeiro paraíso Deus vai preparar essa terra passá-la pelo fogo refiná-la restaurá-la torná-la nova e dá-la como herança aos mansos então aprendei de mim que sou manso e humilde de coração sabe o que é que números 12 e 3 vai dizer irmãos ora Moisés era homem muito manso mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra pois é irmãos aquele homem que com 40 anos de idade saiu presunçosamente achando que era que seria reconhecido pela sua eloquência pela sua capacidade para ser o líder de Israel e naquela ocasião matou um homem esse homem depois de 40 anos nas mãos de Deus ele se tornou um homem descrito pela própria escritura como um homem tão manso que outro igual não havia na terra o que é ser manso ser manso às vezes a gente pensa que mansidão tem a ver com debilidade de temperamento aquela pessoa sempre com semblante caído durante muito tempo pelo menos as imagens os quadros os vitrais de catedral que a gente vê aqui no Brasil de santos é tudo com o rosto assim aquele rosto um pouco definhado pálido efeminado como se aquilo fosse símbolo de santidade ser desfibrado ser fragnão Moisés era um homem extraordinariamente forte um homem enérgico mas irmãos ser manso é não participar de certo tipo de disputa por exemplo é não disputar o primeiro lugar é não arder de ciúmes quando outros são escolhidos em seu lugar em vez de você Filipenses 2.58 nos dá o exemplo de o modelo de mansidão para nós seguirmos tende em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus ser manso também inclui a capacidade de suportar afrontas sem revidar todas essas coisas Josué aprendeu com Moisés e todas essas coisas foram absolutamente necessárias na sua vida enquanto líder que iria liderar Israel na conquista da terra e ainda ficaria permaneceria na liderança do povo de Deus até a sua morte depois de distribuir a terra entre as tribos então Josué aprendeu também a manter sua fé inabalável em tempos de adversidade tudo isso aqui são qualidades indispensáveis a um líder especialmente líderes que vão liderar o povo de Deus em tempos de crise Josué aprendeu a manter a fé em Deus mesmo na adversidade quando Moisés separou doze homens para expriar a terra de Canaã números capíticos 13 de verso 1 a 20 Josué é um dos doze quarenta dias depois eles dão relatórios que eu já mencionei aqui do que viram na terra de Canaã os dez dentre aqueles espias disseram um povo poderoso habita nessa terra as cidades são grandes são muradas os amalequitas possuem o deserto do sul os eteus os jebuseus e os amorreus possuem as montanhas e os cananeus possuem o mar e o rio Jordão não poderemos vencê-los são homens de grande estatura comparados a eles nós somos como gafanhotos eu já falei do impacto que isso trouxe sobre a congregação mas o que foi que Josué viu Josué também estava lá ele também viu aquelas cidades muradas ele também viu as montanhas habitadas por aqueles povos ele também viu o Jordão e as campinas verdejantes do Jordão pejada de rebanhos daqueles povos estava tudo sob o domínio daqueles povos e seus olhos enxergaram isso também mas o que Josué viu Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné que eram dos que espiaram a terra rasgaram as suas vestes e falaram a toda congregação dos filhos de Israel dizendo a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa se o Senhor se agradar de nós então nós então nos porá nesta terra e nola dará terra que emana leite e mel tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não tem mais o povo desta terra porquanto são eles o nosso pão retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco não os tem mais o que que Josué diz apoiado por Caleb esses homens poderosos fortes que vocês viram o Senhor já os definhou o Senhor já desanimou o coração deles o Senhor já os derreteu por dentro o Senhor se o Senhor se agradar de nós se nós perseverarmos em seguir o Senhor o Senhor vai nos dar essa terra então as adversidades irmãos são para o nosso treinamento as tribulações não fizeram Josué desistir de Deus não fizeram Josué desistir do sonho de entrar na terra de Canaã mesmo enxergando todas as circunstâncias que tornariam ou que tornavam humanamente impossível que Israel vencer e possuir e desapostar aqueles povos apesar de olhar para tudo isso Josué comparou todas essas estruturas descomunais assentadas na terra de Canaã ele olhou para o poder dessa estrutura e comparou não com ele próprio não com Israel mas com Deus com Jeová e ele disse se Deus se agradar de nós ele vai nos dar terra o Senhor já desmantelou esse povo por dentro o Senhor já fez esse povo definhar esses músculos essas armas nada valerão diante do poder do Senhor impressionante irmãos aqui 40 anos depois Josué vai ter o privilégio de ver isso acontecer na prática ele vai ver os muros de Jericó se derreter rente ao chão pelo poder de Deus então Josué aprendeu essas coisas com o Senhor com Moisés digo melhor Josué foi treinado por Moisés homem de Deus Josué foi submisso a Moisés isso é importante se alguém não sabe ser liderado não poderá ser um verdadeiro líder por isso Deus escolheu Moisés para ele ensinar Josué a ser liderado e depois liderar então Josué aprendeu com Moisés essas coisas foi treinado para essas coisas agora amanhã nós vamos deixar Moisés para trás e vamos então entrar mesmo agora focar a liderança de Josué para trás para trás Obrigado.